Reconheça-se, você já parou para pensar como você vai estar amanhã, daqui a um ano, 10 anos, 30 anos? Você já parou para pensar qual sua idade se não soubesse quantos anos tem? A questão do envelhecimento da população é urgente. No Brasil, as pessoas com 60 anos ou mais somavam em 2013 o equivalente a 13% da população. E segundo estimativas da OMS, em 2050, os idosos somarão 30% da população. O nosso desafio para hoje é construir um mundo melhor para envelhecer com saúde e qualidade de vida. A qualquer tempo, a qualquer idade, o melhor é invertir em você. O que você tem feito por você? Conheça o Casa Clube, o seu lugar de bem-estar e longevidade. Desfrute desse agradável espaço de convivência. Contamos com atividades físicas como academia especializada, biopilates e atividades cognitivas que aumentam as possibilidades de novos estímulos ao cérebro para o envelhecimento mais ativo. Além de uma equipe qualificada e multidisciplinar para proporcionar mais lazer e bem-estar a qualquer idade. Bem-estar e longevidade é no Casa Clube.